Gente linda, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar a receita maravilhosa desse leite queimado de leite ninho, cremosíssimo, eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido aí na sua casa. Então, pra começar essa receita, aqui na minha jarra eu tenho 400ml de leite, eu vou colocar aqui, junto com esse leite, uma colher de sopa de amido de milho e junto meia xícara de leite em pó. Pode ser a marca de sua preferência, tá bom? Lembrando que as minhas xícaras são de 240ml. Mistura tudo muito bem até tudo ficar bem homogêneo e depois de ficar tudo bem homogêneo, deixa reservado aí ao canto e vamos para o próximo passo da receita. Você vai precisar aí de uma panela, o meu fogo ele já está ligado, eu vou adicionar aqui uma xícara de açúcar, novamente lembrando que as minhas xícaras são de 240ml. Vou deixar derreter esse açúcar aqui nas laterais pra depois começar a mexer ele, ok? Então, começou a derreter aqui nas laterais esse açúcar, eu vou começar a mexer ele aqui até ele derreter totalmente. Aqui eu estou utilizando o açúcar refinado, mas pode ser o cristal que não tem problema, tá bom? Então, derreteu totalmente aqui o meu açúcar, como vocês podem ver. Agora vamos pegar aquela misturinha que fizemos no começo do vídeo e vamos adicionar aqui junto, tá? Cuidado pra não respingar aí no seu rosto, porque nessa parte sobe bastante vapor, tá bom? Ele vai dar uma cristalizada aí, esse açúcar, mas é só continuar mexendo, gente, que ele vai derreter, tá? Então vamos ficar mexendo também até engrossar totalmente aqui o nosso creme e também pra cozinhar bem o nosso amido de milho, tá bom? E olha só, pessoal, como ficou aqui o nosso leite queimado de leite ninho. Perfeito! Já deixa nos comentários de que cidade você tá me assistindo, porque eu gosto muito de saber a tona dos meus vídeos estão alcançando. Aproveita pra se inscrever e ativar as notificações pra não ficar por fora de nenhuma novidade, combinado? E olha que perfeição, gente! Cremosinho! Se não quiser colocar o amido de milho, não tem problema, mas eu indico colocar porque fica, ó, dos deuses! Façam na casa de vocês que é sucesso garantido. Agora aqui, pessoal, eu vou pegar a minha xícara e aqui eu também tenho raspas de chocolate branco. Se você não tiver raspas de chocolate branco, não tem problema, pode ser o leite em pó mesmo. Eu vou mergulhar aqui a boca dessa xícara no nosso leite queimado pra decorar aqui essa receita, tá? Vai ficar divino! Então, ó, deixei aqui escorrer bem, depois eu vou pegar ali o pratinho com o chocolate branco e vamos passar aí toda a borda da nossa xícara no chocolate branco. É fácil, é simples, é maravilhoso e fica chique também, gente, né? Fala a verdade. Façam na casa de vocês, viu? Porque, olha, eu tenho certeza que todo mundo vai amar e vai pedir bis. Então, depois de ter feito todo esse processo aí da xícara, como vocês podem ver, passei todo o chocolate branco na borda, agora vamos colocar o nosso leite queimado de leite ninho. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Uma receita maravilhosa, cremosíssima e nesse friozinho que tá fazendo é tudo de bom. Olha só a cremosidade, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa a notinha de 0 a 10 que é muito importante. Compartilha com seus amigos e com a família. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.